Salve e salve, gurizada, aqui do Repórter Lacerda no YouTube. Tudo certo com os amigos? Pedir pra você se inscrever no nosso canal, se inscreva aí. Deixa o joinha se você está curtindo o nosso conteúdo e ative o sininho pra você receber as notificações assim que elas estiverem disponíveis, assim que tiver mais um vídeo disponível, tá certo? E aí, guembada, vocês têm esse cuidado, cuidado importante pra saúde aí, pra se mantermos ativos e vivos pra acompanhar o nosso Colorado, né? Então se cuidem, por favor. Pessoal, falando em cuidados, é isso que o Inter está tendo. Cuidados para a sua volta. É verdade, o Inter já estipulou nos bastidores que devem voltar na segunda quinzena de maio, lá pelo dia 15. Para isso, o Inter passou as duas últimas semanas em contato com a CBF e com a Federação Gaúcha de Futebol. Pra saber como que vai ser essa transição, como que vai ser essa volta. Se os jogadores vão treinar separados, se vão treinar em grupos, mas com uma certa distância, se vão ter que usar máscaras, se vão fazer exame do Covid-19 no vestiário, se vai ter acesso à imprensa. Então, tudo isso o Inter está mapeando pra que quando estiver disponível a liberação, o Inter já comece a trabalhar lá pelo dia 15 de maio. A sua volta oficial ocorre na próxima segunda-feira, no dia 4. Seria no dia 1º, mas dia 1º é feriado, então é no dia 4. 4 de maio é a volta oficial do Internacional. E aí, o Colorado já começa a trabalhar para a volta dos treinamentos, que será importante pro restante da competição. Então, o Inter já tem contato, o contato já está feito, e a dia 15 de maio é a data estipulada para que o Colorado possa voltar aos seus trabalhos, aos treinamentos. Que bom, boa notícia. Esperamos que com segurança. Também não adianta voltar lá louca, ah, vão voltar, e aí, meu Deus do céu, bate na madeira, né? Pega um, pega outro, enfim. Então, a volta com segurança nesse momento é a essencial. Não se pode ficar parado tanto tempo, é, mas tem que se olhar como é que está o vírus aí. Se está disponível o Inter para voltar, se tem todo o aparato de segurança, enfim, volte com a sua responsabilidade, como está acontecendo. Tem um outro assunto, pessoal, que envolve economia, que é a TV Globo. A TV Globo enviou aos clubes participantes da Série A e Série B uma carta no final do domingo dizendo que seria necessário reduzir o direito, o dinheiro de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E também do Gauchão, apesar do Gauchão a menor parte. Que seria de um milhão e meio para quatrocentos mil. A Rede Globo quer pagar quatrocentos mil nos dois próximos meses para os clubes. deixando claro que voltaria a pagar esse um milhão e meio em agosto, quando já, teoricamente, tiver menor a incidência de coronavírus e a indústria produzindo e o comércio girando. A ideia da Globo foi apresentada para os clubes. Os clubes se reuniram e estão decidindo, porque eles têm até terça-feira, portanto, amanhã, para dar uma resposta definitiva para a emissora, para a TV Globo, se aceita ou não. Se não aceitar, vai ficar um impasse terrível, porque como é que a emissora vai transmitir se os clubes não aceitaram? Nós vamos ter que ficar só no rádio. Enfim, então, por isso que eu acredito que há um encaminhamento de aceite por parte dos clubes desta proposta. É quatrocentos mil, é um milhão a menos, mas é fato o que, de fato, está ocorrendo, o que, de fato, está ocasionando esse mercado de futebol, essa perda de receita. Nós temos clubes aí, como São Caetano, que estão quase decretando falência. Em cima disso, também, está programado para um futuro mais breve a volta do futebol. O ministro da Saúde disse que conversa com a CBF e já trabalha com a possibilidade de voltar o quanto antes o futebol em cima dessa receita que os clubes estão perdendo. Portanto, o futebol também pode voltar o quanto antes. Palavra do próprio ministro da Saúde, que disse que já conversa para voltar o quanto antes para salvar os clubes. Último detalhe é o Romulo, jogador volante que atua na Itália, que no final de semana, no domingo, surgiu uma informação que o Inter tem interesse nesse atleta. Na verdade, o Inter gosta do atleta, acha o atleta interessante, mas, nesse momento, não tem o dinheiro que está sendo pedido por ele na Itália. O Internacional, o João Patrício falou que na Grenal, está com o pior momento da história financeira. O Internacional abre os cofres, não tem nada, entendeu? Então, o Internacional vai esperar a movimentação do mercado, vai esperar, vai ver se vai vender alguém, por exemplo, o Bruno Fux, ou se vai, o jogador fica livre no mercado. Aí, se o jogador ficar livre no mercado, ele vem apenas pelo salário e, vindo pelo salário, o Inter poderia fazer. Mas isso é só no final do ano, não é nada para agora. Então, agora, esqueçam contratações e, sim, vamos rezar para que o Inter saia dessa com uma saúde financeira interessante. Está certo, gurizada? Então, é o seguinte, continue se cuidando, não saiam de casa, saiam só para o necessário e acompanham o repórter Lacerda no YouTube. Passa para os grupos aí, pega o link, espalha para todos os grupos que o Lacerda está no YouTube também, trazendo as informações do Inter.